Música Eu vi de que cheiro, mano, dela e qual me viste a mim? Se estas ruas falassem, contava o meu história sem fim Do centro ao jardim ou no liceu onde tudo começou Recordo a imagem da face, tudo o que nos ajudou 14, 24, uma década de iméritos Passada no escuro sem receber créditos Por entreprédios, bairros e momentos bizarros Os quais instintos são à prova colocados Nós sobrevivemos a alguros entre o paraíso e o inferno Numa cidade cinzenta onde todo ano é inverno Vê-nos crescer como uma árvore bem forte Germinada a partir de uma semente do norte Expansão geográfica, comitiva, dilemática A simplicidade é tática da verdade posta em prática Existe muita gente ingrata, pouca gente honesta Que desconhece as consequências de metade do que manifesta Este é para todos, os meus verdadeiros amigos Este é para todos, estiveram lá quando foi preciso Este é para todos, aqueles que acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sós Este é para todos, os meus verdadeiros amigos Este é para todos, estiveram lá quando foi preciso Este é para todos, aqueles que acreditaram em nós Os mesmos que nunca nos deixaram sós Frio gel e do cenário de cerrado, nevoeiro, tabuleiro superior Ponto de D. Luís I até o minuto de Radeiro Nova Gaia Porto, no coração, na alma, na mente, no meu corpo Sonhos por concretizar, fazem-nos rimar É nossa vida, vamos ganhá-la custo que custar Temos secos, surdos e muitos famintos De alimento para a alma que nós distribuímos E levamos a mentalidade em saltos quânticos Evocando a liberdade nos nossos cânticos pesados Como fartos de responsabilidade Carregamos nas costas, desde que tem reidado Crianças da cidade, de nos ver lutar por causas novas Este é para todos, os meus verdadeiros amigos Este é para todos, que estiveram lá quando foi possível Se é para dominar o mundo, estamos juntos! Se é para dominar o mundo, estamos juntos!